Música Uma ótima noite pra você aí de casa, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Acesso Geral e hoje um programa especialíssimo, minha convidada tava passando som já e a hora já tava aqui ó, assim, eu falei, acho que o programa inteiro eu vou deixar ela cantar, gente, não quero mais apresentar não delícia, você já vai conhecer minha convidada de hoje, ela participou dessa edição, dessa última edição do The Voice maravilhoso, gente, já já vou apresentar ela pra você aí de casa e ó, tem fotos dela também no Instagram, a gente salvou a gente tem um momento no Instagram aqui, com algumas fotos dela, ela nem sabia disso também, porque aqui a gente não avisa as coisas não ó, seguinte, você pode acessar o tvajundiei.com.br barra Acesso Geral, lá você pode acompanhar os bastidores, tem fotos tudo que a gente tá fazendo, não é? Tudo que tá rolando aqui no programa, tudo que a gente tá gravando, tem tanto filme ontem eu mesmo fui gravar o filme do Solano, do Matheus Solano, que estreia no dia 10 de abril e você vai assistir uma entrevista com ele, um papo super gostoso dele, a Fernanda Machado, tem a VINF, vai ter ele a cabra, e tanta coisa, gente, acesso VIP mesmo pra você, tá? Então, ó, acessa lá, tvajundiei.com.br barra Acesso Geral e também dá pra você assistir ao programa em tempo real pelo tvajundiei.com.br só na página principal ali, ele já tá passando. Outra coisa é que você pode participar do sorteio 4587-5151. Tem o kit do Acesso, tem filme, tem DVD, vai dentro do nosso bar, tem os ingressos do moviecom, que é a nossa parceira, é um kit cheio de coisas, tá? Então ligue 4587-5151. Vou começar já, hein? Precisando da minha convidada, ela já vai cantar pra gente, fazer o primeiro número musical da noite. Ela participou da última edição do The Voice, esse que teve a Marcela também, que é daqui do Jair, ela participou, mostrou um talento incrível, eu torcia por ela, gente, eu não ia falar porque ela ia falar, ih, tá puxando o saco só porque eu tô aqui, não é não, hein? Eu torcia por ela achar gata. Ó, achei gata, gente, acho, ao vivo mais ainda. Posso falar isso, gente? Sim? A mãe dela tá aí, gente, é uma assessora, eu vou... Enfim, vamos começar... O que você vai cantar pra gente? Eu tô ansioso aqui. Karina Menito, abrindo o Acesso Geral de hoje. 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 I am titanium I am titanium I'm in doubt But it's you who have For that you've found Goes out In heart and love I raise a voice Success on me Break my bones Show me down But I get up I'm bulletproof Nothing to lose Far away Far away Ricochet You take your aim Far away Far away Show me down But I won't fall I am titanium Show me down But I won't fall I am titanium I am titanium I am titanium I am titanium Stone heart Machine gun Fire at the ones who run Stone heart As bulletproof glass You shoot me down You shoot me down But I won't fall I am titanium You shoot me down But I won't fall I am titanium I am titanium I am titanium I am titanium Estar aqui com vocês Primeira vez Que eu venho A Jundiaí É mesmo? Você nunca tinha vindo pra cá? Eu vim Mas eu tenho um tempão Na verdade não Eu já vim Mas foi muito rapidão Eu cantei com coral aqui É mesmo? Aliás, Karina Mas eu não me lembro Eu era muito pequena E antes de a gente falar Sobre o The Voice Que foi essa coisa toda doida Vamos voltar um pouco E falar Como é que você começou Sua carreira Como é que você se interessou Por música? Então Eu comecei Meio que na brincadeira Assim Eu não tinha pretensão Nenhuma Em cantar Nem nada Eu comecei tocando violão Eu fazia aula na escola Assim Era Na quinta série Eu tava na quinta série Tinha 10 anos E eu tinha aula E todo mundo fazia alguma aula Fora escola Fazia Sei lá Ginástica Fazia qualquer coisa Balé Balé você nunca fez? Nem lembra, gente Quando era pequena Pequena É Não Nem lembro E daí Passou uma circular Na escola Falando das aulas que ia ter Sim, aula extra Daí de tudo que tinha lá A única coisa que eu olhei Falei assim Ah Vou fazer aula de violão Meio assim ainda É Nada Nada empolgada Aí minha tia tinha um violão Ela me emprestou na época Minha mãe falou Ah, não vou comprar um violão Vai que ela não gosta Aí peguei a impressada Da minha tia Comecei a fazer aula com ela Eu e ela A gente fazia com uma professora E fui começando assim Começando a tocar E quando você toca um instrumento Surge uma necessidade De você cantar Porque não tinha ninguém Pra cantar E aí cantar Comecei a cantar Aí a minha professora Falou pra mim Falou assim Cara, você canta? Você já tentou alguma coisa? Falei Ah, só pra acompanhar Eu falei assim Ah, procura alguma coisa Algum coral Alguma professora Porque eu acho que você Tem voz pra cantar E daí foi Eu comecei a cantar Fiz coral E maravilhoso, né gente? Aí você fez coral E aí você foi pra alguma banda? Como é que você continuou Essa sua carreira Antes de aparecer Pro Brasil inteiro? É, então Eu comecei a fazer coral E eu comecei a fazer bar Logo com 13 anos Olha gente Bar com 13 anos? Pode, gente? Pode, por quê? Porque meu pai e minha mãe Vão sempre junto Ah, tá Eles estavam todos os dias comigo Daí podia Sozinha eu não poderia ir Não, nem poderia Daí eu comecei Mas foi na brincadeira Assim Eu fui um dia Com meus pais no bar Que tinha um amigo deles E o cara falou Ah, vem dar uma canja aí Não sei o quê Aí eu fui lá Cantei uma musiquinha Ah, o cara gostou Meu pai já chegou Falou com o cara Não deixava tocar aí um dia Não sei o quê Isso aonde? Era num bar Que chamava Em que cidade? Era aqui em Campinas mesmo No Sampainho Tá Primeira canja que eu dei Foi no Sampainho E depois eu comecei a cantar Num bar que chamava O Boteco Tá, não sei, gente É lá em Campinas Não existe mais Mas quanto tempo faz isso? Ah, já tem oito anos Já, né? Não é tanto tempo assim E aí, você foi pro The Voice Isso Como é que surgiu Esse convite? Você se inscreveu? Eles te acham na rua? Te acham pela internet? Como é que funciona O processo? Então, na verdade Você tem que se inscrever, né? Você se inscreveu, então? Eu mandei um vídeo É, assim que funciona Você entra lá no site No lugar pra você colocar Seu vídeo Fazer a sua inscrição E daí eu fiz Assim, na verdade Eu não tinha pretensão nenhuma Também com o The Voice Tipo, ah, vou fazer Um vídeo de X É, porque não sei Eu achei que eu não fosse ser chamada Pela quantidade de gente Que se inscreve Então, no primeiro Passou E eu falei Ah, não quero Porque eu achei que não fosse mesmo ser chamada E daí passou o primeiro Eu assisti a temporada inteira Fiquei louca E me arrependendo eternamente De, pô, não mandei Não mandei, não mandei Aí, dessa vez Meu pai e minha mãe falaram Não, manda Aí eu mandei o vídeo E depois de um tempão Sei lá, uns meses Me ligaram Eu tava dirigindo Eu não acreditei Eu parei o carro O que eu faço agora, gente? Você veio comer assim? Eu fiquei assim, né? Ah, mas da onde? Aí eu não tava entendendo Sabe quando você te liga Você fica assim, tipo Falando, mas não entendendo O que tá acontecendo? Aí eu parei o carro assim No acostamento Falei com ela direito Aí que caiu minha ficha E aí você acabou indo pro programa E foi uma loucura Eu imagino A hora que vocês estão cantando lá No primeiro Como que chama o primeiro? É a audição às cegas Audição às cegas Que é a hora que o pessoal bate Vira a cadeira Eu imagino que aquilo pra vocês Deve ser uma loucura, né? Pra todos vocês E acho que pra você Deve ter sido uma Uma coisa meio torturante Porque você tá cantando ali E você fica esperando eles virarem E aí O que me parece Pela televisão É que a hora que um vira Já assim Tem uma empolgação Aí vocês começam a cantar mais alto Vocês se soltam mais É mais ou menos assim mesmo? É mais ou menos isso mesmo Porque a gente entra Tá todo mundo de costas Primeiro que parece Que não tem ninguém Você tá cantando E a cadeira é alta, né? Então parece que eles não estão ali E você fica assim Ai meu Deus Ah não sei o que Começa a cantar Nervosa pra caramba Tudo tremendo A perna tremia Tudo tremia Minha garganta assim Não conseguia sustentar Nota nenhuma Aí virou a Cláudia Aí dá realmente um alívio Que você fala Ah a partir de agora Posso me arriscar mais Que já tô dentro Que aí o negócio vai E você fez Você ficou com a Claudinha? Fiquei Aliás daqui a pouco A gente vai falar também Que a Karina cantou No trio em Salvador Eu quero saber a emoção Você sabe que Domingo agora Eu subi pela primeira vez Num trio elétrico E eu nunca tinha subido É a hora que eu vi Sem cantar ainda Só olhando o pessoal de cima Eu falei Gente coisa doida É muito doido É uma sensação Que não tem igual E como eu não sei cantar Fiquei mandando beijo Só assim fingindo Que eu era a pessoa Mais famosa do Brasil É maravilhoso Enfim Isso não importa agora Karina eu queria Ouvir você cantar mais uma Eu sei que nós temos fotos Será que a gente mostra já? Podemos mostrar? Hã? Fotos são essas Ah vamos mostrar já então São fotos do seu Instagram Aí você com o Sam Ai que legal Esse aí acho que foi É no ensaio Para as batalhas Essa foto A gente ficava lá no camarim Todo mundo junto O Sam foi o vencedor Da última edição Foi Você com o Valeste Capopozuda É do trio Ela cantou no mesmo dia Que eu lá no trio Da Cláudia E você cantou Um beijinho no ombro Também ou não? Ah eu cantei ali No meu cantinho né No meu quadrado Ali dentro do meu quadrado Fiquei cantando um beijinho no ombro E a Valeste que é incrível né? É E aí Cláudinha Leite A Cláudinha que me chamou Nossa foi muito legal Ela é muito generosa Eu quero saber muito Dessa Dessa sua passagem Lá pro Salvador Você com o Erasmo Foi o clipe do Erasmo Gravei uma participação rapidinha lá No clipe dele Tá muito legal Deve estar pra sair agora em breve Acho que mês que vem Deve estar saindo Um ícone da música né? Essa sua viagem Você tava viajando? Ah Semana passada Fui passar uns dias no Rio Onde é isso? No Rio Rio de Janeiro Ah no Rio de Janeiro Aí é a Raial do Cabo A Praia do Forno Que tem lá Nossa é linda Lindíssima Gente coisa linda É Bem bonito mesmo Tô até bronzeada aqui minha cor Você acha que eu sou dessa cor? É então Eu tô tente gente Eu sou da cor do leite Cor de Cláudia leite Ai que piada ruim Que bom Porque aqui é meio branco né? Karina vamos ouvir mais uma música? Vamos claro O que você vai tocar pra gente agora? Eu vou fazer a música que eu fiz no The Voice Já que a gente tava falando de The Voice Da audição Que eu já tô com ela tem muito tempo Qual é? Mas eu lá eu cantei duas né? Na audição Que foi Eve Venenosa E Kiss o Prince Amo Daí eu vou Você tava cantando Malanes aqui Antes da gente começar o programa A hora que tava passando som Tá maravilhoso isso também hein? Ah depois eu faço Você faz? Faço claro Então tá bom Vamos lá então Karina hoje Minha convidada Nossa geral Especial pra você de casa Vamos lá então Parece uma rosa De longe é famosa É toda recalcada A lei A lei A lei A incomoda Venenosa É a venenosa É pior do que cobra Cascavel Seu menino É papel É o É o É o É o De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não lhe toque Ela é mal Ela é mal Pode até te dar um choque Venenosa É É a venenosa É a pior do que cobra Cascavel Seu menino é cruel É o É o É o É o Se cansa como louca Arraxada tem a boca Parece uma bruxa Não é de mal Deença todo mundo Não para um segundo Fazer na hora De seu ideal Eva Venenosa Eva Venenosa 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 Eva Eva Está aí, Karina Menito Hoje no Acesso Geral Karina, posso pedir para você encerrar o bloco com Kiss? Claro Está aí, a gente vai encerrando o bloco agora Só um trechinho de Kiss Aí a gente já vai para o intervalo E você não sai daí E hoje minha convidada Karina Menito aqui no Acesso Geral Karina, então vamos de Kiss do Prince Para todo mundo beijar em casa Vamos lá Vamos lá You don't have to be beautiful To turn me on I just need your body, baby From the steel to toe You don't need a serious answer To turn me on To turn me on You just leave it all up to me I'm gonna show you what it's about To turn me on To turn me on It should be beautiful I just need you You just need a new place To turn me on You be beautiful To turn me on You can put me on You just need a new place